aí pessoal vamos conhecer o honda civic 98 a gente conhece aqueles mais 9 mas que não deixa nada a desejar frank mel que é o proprietário era o homem do fusquinha né pulou para o honda civic vai que pulo em foi um voo né voada bem alta você voou bastante vou mostrar o carro vamos lá olha aí que lindo em mas isso aí limpa né é a linha pega porta-mala grande você vai abrir o carro todo para a gente ver vamos primeiro ligar o motor pessoal pessoal conhecer o motor do honda civic barulho sensacional motorzão gente muita gente não conhece esse carro né você quer abrir na frente lá enquanto ele está funcionando lembrando que o frank mel que é cantor gospel né sempre usa o carro para o trabalho dele na igreja pra obra de deus é pra obra de deus é muito importante na época do fusquinha era assim né olha o motor coisa linda ó funcionando legal essa marca aqui é muito grande ronda 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 japonês é japonês é tá limpinho o motor né então o motor está no esquema joia muito bom essa marca é muito boa ela você tá feliz com o carro feliz esse carro me leva nos lugares aí para fazer obra de deus para cantar hum hum pra aí eu ando muito com a minha mãe leva minha mãe para lá e para cá e é uma é uma benção esse carro parabéns viu porta-mala grande grande o cara muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana parabéns aí você viu o carrinho pelo carrinho no bom sentido né maneira um carro de mais de 20 anos e que praticamente funciona como zero né como zero tá conservadão né dá uma ré nele aqui pra gente vê ele funcionando aqui o que é que é isso aí o que é isso aí é ó ó ó ó ó ó ó Está zero. Parabéns, Frank. Aí, pessoal, isso aí... Estou dirigindo bem? Dirige muito bem, ué. Estou aprendendo. Isso aí é o Honda Civic. Civic? É Civic? Civic, é. Tem que tomar cuidado com o acento, né? Ah, o acento. Muito legal. Muito legal. Esse aí foi um presente de Deus, viu? Aproveitar você aqui para fazer uma oração aí para o pessoal do canal que se liga com a gente, né? Porque você é um homem de Deus, da igreja. E oração nunca é demais, né? Claro. Oração é a chave da vitória. Ou seja, imagina, você é uma chave, você não consegue abrir uma porta de uma casa, de um carro. Com certeza. E a oração é a chave de tudo, é a chave das portas abertas, né? Quando a gente pede a Deus com a fé orando, tipo assim, ah, eu preciso de uma cura e do milagre. Então a gente pede orando, Deus abraça, Deus cura. Ah, eu preciso de uma porta de emprego aberta. A oração é a chave da vitória, de tudo, como se fosse uma chave de uma porta. O que eu disse anteriormente aqui, há poucos minutos, se é uma chave, nós não conseguimos abrir uma porta, né? De uma casa, de um carro. Então, a oração é a chave da porta aberta de vitória. Então, vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora. Pai querido, nesta tarde, Pai querido, de terça-feira, estou aqui na casa do meu amigo Léo de Oliveira. Então, eu estou aqui, Pai querido, clamando e orando ao Senhor pela nação. Orando, Pai querido, pela nação brasileira. Orando também, Pai querido, por todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, nos leitos. Pai querido, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor venha abençoar todos, Pai. Todos os enfermos que estão no hospital. Abençoa os jovens, abençoa os adolescentes, as crianças. Abençoa os jovens, abençoa todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do Léo de Oliveira, a família, as filhas, todos os familiares dele. Em nome de Cristo, Pai, que eu te peço, no nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Valeu, Frank. Pai abençoado, rapaz. E aí, o carrinho está aí. O novo carro do Frank Mel, que antes era o Fusquinha Verde, que a gente já mostrou aqui no canal. E ele conseguiu fazer uma transação legal e agora tem um Honda Civic. E eu vi, e depois disso eu vi o Fusquinha, falei assim, ah, você está aí? Você está com saudade dele. Eu falei com o Fusquinha assim, você está aí, meu amigo? Quanto tempo eu não te vi, hein? Puxa vida, você me ajudou muito. E tal, eu tinha parado... Você tem saudade dele? Eu tinha parado o Honda na frente, ele parou atrás. Falei assim, ah, você está aí? Quanto tempo? Você me ajudou muito, te agradeço. Eu falei assim, ó, pode deixar aqui, só te deixar zerinho, tá? Fica tranquilo. Eu falei com o Fusquinha. Bacana. Bacana, cara. O Fusquinha, ele me ajudou muito. Então, ele vai ficar... Quem pegou ele, vai deixar ele novo, né? Com certeza. E depois disso eu compus música nova também, que eu vou trabalhar com ela. E depois eu vou passar pra você aí essa música aí. Bacana. Fiquei feliz com o seu novo carro. Oh, rapaz, eu também fiquei muito feliz de estar te visitando hoje. Tinha muito tempo que nós não se vi, né? Muito tempo. Quase um ano. Ó, eu quero mandar um abraço pra todos os meus amigos daqui da cidade, de Juiz de Fora, amigos de rádio, né? De... de... amigos também de congregação, amigos cantores também. É... dos meus amigos aí de... de... também de infância. Quero mandar aquele abraço. Então, vai o meu abraço aí pra todo mundo, né? Meus amigos. Um abraço de duas voltas e meia. Duas voltas e meia. Amigos que estudou comigo, que trabalharam comigo. Ou talvez que... que às vezes convivem, às vezes até no dia a dia, vai aquele forte abraço. Então, é... e eu tô muito feliz de estar aqui nessa tarde de hoje. Valeu, Frank. Valeu. Estamos juntos. Amigos também do... do... internauta, né, já? É. Tem muitos amigos aí da internet aí que tá... É isso aí. Muitos amigos do Facebook também. Vai o meu forte abraço. Que Deus abençoe a todos, ok? Amém. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço.